2020. Apesar de todas as dificuldades do ano, nós conseguimos sair de férias depois de cancelar e remarcar duas vezes. Dessa vez, o destino foi um lugar que sempre quisemos conhecer, a Escócia. Serão quatro noites em Edimburgo e uma noite em Glasgow. Mas nós também reservamos um tour guiado de um dia pelas Highlands. A gente tinha planejado primeiramente ir para Grécia em junho. Certo? No meu aniversário. E não rolou por causa do Corona. Aí a gente remarcou que é Barcelona em Agosto. Quando o governo começou a deixar a gente ir para a Espanha, sempre precisava fazer quarentena. Aí eu agendei para Barcelona. Só que aí em Barcelona os casos começaram a aumentar e tal. Na Espanha também. E aí não seria bom. A gente ia ter que fazer quarentena, eu acho. Na hora de voltar ia ter que ficar aos 15 dias em casa. E aí no trabalho não ia rolar, né? E aí agora a gente vai para a Escócia. Força Guerreiras. Vamos para a Escócia. É um lugar que a gente sempre quis conhecer. Mas é que assim, a gente estava muito na pira de ir para a praia aproveitar verão, sol, melanina. Essas coisas todas, sabe? Não é bem esse rolê que a gente vai fazer. Mas vai ser divertido, tenho certeza. E aí a gente está indo de Manchester, de trem, para Edimburgo. Foi, a Tayla pagou, acho, 29 pounds por pessoa, certo? Na passagem. E aí, para ir. E aí a gente vai fazer uma parada em Lancaster. Lancaster. O caminho de trem que pegamos de Manchester a Edimburgo passou por Windermere, o ponto mais popular do Lake District. O que garante vistas maravilhosas. Mas a vista do trem não é nada comparada à beleza de Edimburgo. A minha primeira impressão foi que tínhamos acabado de pisar na Paris do Reino Unido. Além da história fascinante, dias agitados e a arquitetura de tirar o fôlego, notamos que as pessoas se importam mais com a moda ali. Sério, olha esse cara. Não fizemos muita coisa na primeira noite. Demos uma breve caminhada pela cidade e provamos o primeiro rags, que é um bolinho de miúdos de carneiro frito. E um fried mars bar, ou barra de mars frita em português. Duas comidas obrigatórias para quem visita a Escócia. O nosso segundo dia começamos o dia cedo. Nossa primeira parada foi no Museu Nacional da Escócia, com entrada gratuita, mas com horário marcado devido ao Covid. O museu abriga itens de temas variados, como moda, cultura e vida selvagem. Mas o salão principal é também um ponto de interesse por sua grandeza. Em seguida, usamos o aplicativo de audio guide do Rick Steves para descer a Royal Mile. A Royal Mile é o caminho de uma milha do Palácio ao Castelo, localizado no topo de um vulcão extinto, que é o ponto mais alto da cidade. Se você tem um bom nível de inglês, recomendo baixar o aplicativo para saber todos os detalhes históricos e curiosidades desse caminho. Como, por exemplo, o pequeno memorial dedicado às mais de 800 mulheres que foram acusadas de bruxaria e lançadas do castelo ao lago que costumava existir em sua base. Ou o local onde costumava existir uma prisão subterrânea, bem abaixo de um coração no pavimento. Hoje em dia existe o costume de cuspir dentro do coração para ter sorte. É uma caminhada histórica e muito charmosa. Inacreditável pensar que Edimburgo era famosa durante o século XVII por ser extremamente fedorenta e suja, com pessoas jogando baldes de fezes pelas janelas. É claro, fizemos uma pausa para mais ragues, porque o negócio é realmente muito bom. No nosso terceiro dia, voltamos para o Royal Mile, mas dessa vez para entrar no castelo. Batalhas contra a Inglaterra eram constantes aqui, já que quem possuísse o castelo controlava Edimburgo. Como todo castelo que já visitei, a entrada é carinha e não há muitas áreas acessíveis, mas a vista de todos os lados da cidade é única. O que conhecemos como Castelo de Edimburgo hoje foi construído no século XII, mas por causa das constantes batalhas que já mencionei, nem sempre foi posse dos escoceses. Uma dica importante? Venta muito lá em cima, então vá preparado. Saindo de lá, paramos para almoçar no Deacon Brothers Tavern, um pub inspirado em um respeitado construtor de armários do século XVIII que, devido ao vício por jogos, teve que recorrer ao roubo para pagar suas dívidas. Ele construía armários com chave e mantinha uma cópia para si para poder roubá-los. Ele foi enforcado em 1788, e o pub foi construído quase 30 anos depois inspirado em sua história. De todos os lugares que comemos, a comida desse pub foi o meu favorito. E mesmo sendo um lugar turístico, não é muito caro. Outro ponto de interesse aos turistas é a conexão da cidade com a saga Harry Potter. J.K. Rowling se mudou para Indyburgo em 1993, recém-divorciada, e escreveu boa parte do primeiro livro em cafés como The Elephant House. Ela também visitava o Greyfriars Kirky Art para buscar inspirações para os nomes dos personagens. O cemitério já era famoso pela história do cachorro Bobby, mas agora virou um ponto turístico também por causa da saga. Além de visitar as diversas lojas oficiais inspiradas nos livros, nós também fizemos uma aula de poções, que na verdade é um jeito bem legal de preparar drinks alcoólicos. Ai meu Deus! Ixi, o canudo vai ser desfazer. Quente? E aí a gente, só o drink que a gente comprou aqui no Groupon não foi o bastante. Eles também têm cerveja manteigada com álcool. Espero que seja melhor do que a senha. Hum, é bem gostoso! O quarto dia da nossa viagem ficou reservada para o tour de um dia pelas Highlands. Adicionar as Highlands no nosso roteiro deixaria a nossa viagem mais cara e teríamos que viajar por mais dias. Então foi uma opção barata para dar uma breve olhada nos cenários de Outlander. O tour custou 50 libras por pessoa e durou 12 horas. E você, consegue entender o sotaque do guia? Passamos por diversos pontos de interesse, como Callender, Glencoe e o famoso Lago Ness. A Thais só ficou chateada por não ter visto a vaquinha peluda, típica da Escócia. No nosso último dia em Edimburgo, visitamos o Cauton Hill pela manhã, que proporciona uma ótima vista do castelo. Paramos no Howe's, um restaurante mais moderno e com muito bons reviews. E adivinha o que comemos? Rags! Mas dessa vez para provar a forma mais tradicional de se servir, com purê de batatas e nabos. É uma delícia, mas confesso que prefiro rags mais podrão. Visitamos também o Jardim Botânico. Lindo, gratuito e a Thaila jura de pé junto que viu uma raposa correndo. Hora de pegar o trem para Glasgow. Se Edimburgo é a Paris do Reino Unido, Glasgow é a São Paulo. Uma cidade muito vibrante e com forte influência musical. É mais difícil de fazer as coisas a pé, mas a cidade possui uma linha circular de metrô que ajuda bastante. Olha que interessante, o metrô de Glasgow é um círculo. E aí o Outer Circle vai para um lado e o Inner Circle vai para o outro. A gente está na Estação Bushanan Street, que é essa daqui. E a gente vai para Kelvin's Bridge, que é o mais perto do Museu Kelvin Grove. Visitamos o Kelvin Grove Museum e achei o museu mais lindo que já visitei até hoje. Temos um pulinho também na Universidade de Glasgow, que faz a gente se sentir em Hogwarts. E o nosso último almoço escocês foi no The Willow Tea Room. E adivinha o que eu comi? Hugs! Espero que tenham gostado da nossa viagem pela Escócia durante a pandemia. Como podem ver, não impediu de fazer muita coisa. Só precisamos agendar todos os museus com antecedência. E por favor, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais dicas sobre o Reino Unido. Cheers e até a próxima!